Tais-sensê! Recebi uma pergunta no Instagram. Diga qual é? A gente consegue ficar fluente em japonês em um ano? Fluência? Bom, existem vários níveis de fluência. Em um ano, você vai conseguir se comunicar com os japoneses no dia a dia. Agora, para você fazer uma palestra, uma discussão, aí é uma outra conversa. Aliás, por falar em conversa, é muito importante que vocês treinem também a conversação que nós oferecemos junto com o curso de japonês essencial.